Esse aqui é um açafrão, batatinha de açafrão, que eu vou plantar, porque dizem que é muito bom, faz muito bem pra saúde. E eu quero ter ele na minha hortinha, junto com as minhas outras coisas, né? Minhas outras plantas. Então, hoje eu resolvi plantar ele, eu vou tirar essa parte aqui, ó, que dizem que é um olhinho, né, que a gente põe pra crescer. Eu vou cortar ele com a faca, não vou plantar ele inteiro, porque eu vou usar. Aí eu vou cortar aqui e vou plantar, ó, na minha hortinha, junto com as outras plantas. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu quero fazer essa experiência, porque dizem que essa planta é muito boa, é muito saudável, né? Faz muito bem pra saúde. Pesquisei ela na internet, então eu vou resolver plantar ela. Aqui eu cortei, ó, ela é amarela, assim, e eu vou plantar isso aqui, essa parte pra cima, vou pular no chão e vamos ver o que vai dar, né? Então, conforme for dando certo, eu vou fazendo mais filminhos pra mostrar. Resolvi plantar ela aqui, ó, escolhi esse lugar aqui. Eu vou só colocar ela aqui, ó, e vou esperar ela germinar. Vamos ver se vai dar certo. Uma planta muito saudável, fiquei sabendo pela internet, né? O olhinho dela aqui, ó. Aqui, ó, fica pra fora e o pedacinho dela fica enterrado. Vamos ver se vai dar certo. Ela fica, ela nasce um monte de batatinha, igual a mandioca, a mandioquinha, né? Eu comprei na feira esse pedacinho. E vou plantar hoje pra ver se dá certo. Aí vamos ver daqui uma semana. Eu faço outro videozinho pra mostrar se deu certo ou não. Tá? É só isso. E aí E aí E aí Obrigado.